E se perdo fácil acertar Pai, que meus sonhos descalçam os meus pés Me roubando em meio da sua vez Que nação em minha saqueza Pai, que meus sonhos descalçam os meus pés Mas eu quero recorrer Pai, que meus sonhos descalçam os meus pés Me ajuda nesse instante Preciso dar uma mão Vem me levantar Fazer o teu gelo, Senhor Me livra do mar Quero sentir o teu sangue Amar meu Senhor Vem me levantar Preciso dar uma mão Vem me levantar Fazer o teu gelo, Senhor Me livra do mar Quero sentir o teu sangue Vem me levantar 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 Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recompensar, me ajuda a ter esse entanto, Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recompensar, me ajuda a ter esse entanto, Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recompensar, me ajuda a ter esse entanto, Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recompensar, me ajuda a ter esse entanto, Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recompensar, me ajuda a ter esse entanto, Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recompensar, me ajuda a ter esse entanto,